Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. Você sabe como dizer em inglês a expressão são ossos do ofício? Usamos it's all in a day's work quando queremos dizer são ossos do ofício, ou seja, que as dificuldades que nós encontramos em nosso trabalho fazem parte da natureza desse mesmo trabalho. So, listen and repeat. Resolver crimes violentos são ossos do ofício para esses detetives de polícia. Eu não gosto de cozinhar, mas são ossos do ofício na vida de uma dona de casa. Lutar contra o fogo pode soar arriscado para a maioria das pessoas, mas são ossos do ofício para Steven, que é um bombeiro. Lutar contra o fogo pode soar arriscado para muitas pessoas, mas é um trabalho de uma day's work para Steven, que é um bombeiro. Lutar contra o fogo pode soar arriscado para muitas pessoas, mas é um trabalho de uma day's work para Steven, que é um bombeiro. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva em nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhore Seu Inglês também. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. E fica aqui um grande abraço and see you next class!